Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos trabalhar um pouquinho com o cone, isso, mais específico, né? Vamos buscar um conhecimento lá atrás, né? Sobre triângulos, para resolvermos esse questionamento, né? Que nos fez feito nessa questão. Então, vamos lá. Primeiro, ele me fala de um cone circular reto. Então, vamos desenhar esse bendito para que a gente possa entender melhor a questão? Então, tenho aqui a base dele. Vou dar uma esticada aqui. Isso. Vamos colocar aqui os seus, sua geratriz, né? Isso. O que é que caracteriza o cone reto? É que a altura dele, né? Faz um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui eu tenho a altura, faz um ângulo de 90 graus com a base. Mas aí ele me disse que o raio, né? O raio desse cone mede exatamente 3 metros. Então, está aqui 3 metros. Ainda me disse que o perímetro de sua secção mediana... Gente, o que é que vem a ser secção mediana? Palavrinha nova aí. Observe, secção mediana, nada mais é de... Imagina aí, tu tem um bolo no formato de um cone, tá certo? Bem bonitão. E tu chega com uma faca e o corta desde o vértice, né? Superior até a base, passando pelo eixo central. Abre. Aquela imagem que tu tem ali é a imagem da secção transversal. E aí eu vou pegar aqui uma outra cor, colocar um pouquinho mais espesso para mostrar. Ó, seria isso aqui. Quando tu cortar, tu vai ver de frente esse triângulo aqui. Ó. Beleza? Isso aqui é o que nós chamamos de secção transversal do cone. Você cortou o cone ao meio. Beleza? E ele me diz que essa secção transversal tem 16 metros. Ora, imagina se o cone, se ele é reto, beleza? Você tem que ir esse lado do cone, tem que ser a mesma medida desse lado aqui. Concorda comigo? Beleza? Pois, esse triângulo aí é no mínimo isósceles. Ele pode ser até equilátero, tá certo? Mas se o cone é reto, ele é no mínimo isósceles. Mas vamos lá. Ele me diz que o raio aqui é igual a 3. Ora, se o raio é 3, se eu tenho 3 aqui, eu também vou ter 3 aqui. Então, esse lado do triângulo, a base desse triângulo, 6 unidades. Se são 16, me faltam aí 10 unidades. Como os lados são iguais, eu posso simplesmente dividir 10 por 2, vou encontrar 5. Então, esse lado aqui mede 5 e esse aqui também mede 5. E aí ele vem o volume desse cone. Gente, para calcular volume de cone, a formulazinha é específica e é 1 terço da área da base, que é circular, então é πr² vezes altura. Observa que você só precisa do raio e da altura para calcular esse volume. O raio a gente tem, o raio aqui, ó, igual a 3. Mas quem é essa altura aqui? Opa, como é que a gente vai calcular? Aí observa aqui, essa figurinha já está muito cheia. Deixa eu transferir ela para cá. Tu tem aqui a altura. E tu tem aqui, ó, o raio. E tu tem aqui a geratriz. Aí eu tenho que essa medida aqui é 3. Tenho que essa outra medida é 5. E eu quero saber quem é H. Como o triângulo é retângulo, tu pode usar o teorema de Pitágoras, beleza? É o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, 5², é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, está somando, passa para o outro lado, dividindo. 3² é 9, 5² é 25. Então, H² vai ser igual a 25 menos 9, que é igual a 16. Então, H é igual à raiz quadrada de 16, que é 4. Então, achamos já a medida aqui de H. 4 metros. Poderia fazer isso direto? Pode. Lembre-se que o triângulo 3, 4, 5 é o triângulo pitagórico. Então, se tu tem dois lados, um medindo 3 e a hipotenusa medindo 5, o outro cateto só pode ser 4. Beleza? Lembre-se disso, 3, 4, 5. 5 é a hipotenusa, 3 e 4 são os outros catetos. E aí, ficou bastante simples calcular o volume deste cone. Ou seja, esse volume vai ser igual a 1 terço. O π, ele não especificou, a gente vai repetir. O raio, nós sabemos que é 3². E a altura, nós sabemos que é igual a 4. Observa que esse volume vai ser igual a 1 terço de π. E a gente tem 3², 9. 9 vezes 4, 36. Então, esse volume vai ser igual a... Podemos dividir 36 por 3, dá 12. Então, ficou igual a 12π metros cúbicos. Unidade de volume alternativa de idade. Então, vê, uma questão bastante simples, mas que precisou tu ir buscar conhecimento de triângulos, né? Lá atrás. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.